É? É, porque não compensa. É, na verdade, não foi atrás também, né? É, mas agora se eles pagaram, eu tenho que entregar. Tu sabe se eles pagaram ou não? Aí, o Mazaropi. Não, não pagaram nada, não. Não pagaram nada. E aí, Mazar? E aí, Mazar? Ah, então... Onde é essa que te entrega aqui, cara? Fala, Mazaropi. Ah, rapaz, então, faz uns dias aí que eu tô buscando... Fretes, mudanças, carga especial, carga perigosa, levamos até a sua sogra. Então, rapaz, por conselho do Bagual velho aí, que eu tava com a ideia de vender umas coisinhas, o Bagual me aconselhou aí a comprar um caminhãozinho, suei, suei, suei. Comprei o caminhãozinho, daí montei uma transportadora, né? É mesmo? Olha, prosperando. É, rapaz, daí o Bagual disse, né, que tinha... Primeiro, consegui mochila, caminhão, daí consegui hoje, Bagual, por aquele teu contato lá. O que você roda com esse negócio pra cima e pra baixo na cidade? É, rapaz, é um disfarce, né, Paulo? Mas alguém paga isso aqui, cara? Claro que não, Paulo. Isso aí é só pra me transportar as coisas, se a polícia me parar, rapaz, eu digo que eu faço frete, coisinha, já saí de duas enrascadas por causa disso aí, viu? Olha, então eu vou dizer, viu? Eu vou te falar, viu? Olha aqui, ó, eu tenho até a nota fiscal disso aí, quer ver, ó? Então eu vou te dizer, eu vi aqui o anúncio aqui, eu te chamei aqui, pra você ser o entregador ajudante do Bagual no beco, rapaz! Ah, rapaz, do céu! E aí? Tá fila ou tá, cara? Tá falando certo, rapaz? É, pra você ajudar o Bagual aí, cara, o Bagual tá tendo que lidar com tudo sozinho e ele tá precisando de um ajudante. Nossa, eu vou fazer aí o possível pra ajudar, então, né, rapaz, Deus livre! Nossa, mas... Tá fechado, é que você mandou uma foto, eu tava tomando um jeito de te convidar, aí eu vi que você mandou um negócio de transporte, aqui eu falei, ah, vou criar drama demais, nada. O Bagual tá lidando com tudo sozinho, cara, o Bagual tem que pegar coisa, descarregar caminhão, descarregar caminhão. Aí você mexe com carga, já casa junto útil, agradável. É, pronto, rapaz! Mas é o seguinte, ô, Mandarope, é o seguinte, Mandarope, o beco, cara, é bem relaxado, sabe? Não precisa tá aí a todo momento, é um negócio mais assim, preciso da tua ajuda, dá pra ver? Entendi. Entendeu? Preciso da tua ajuda, dá pra ajudar nisso, naquilo? Aí você dá uma força, mas não precisa tá fixo, nem vinte. É, mas eu vou te falar, viu? Eu fico bastante tempo, 11, 12 horas, às vezes, né? Tem um tempo aí pra ajudar, eu vou ter bastante. Ah, então ótimo. Não, eu falo mesmo pra ter um relacionamento legal, que eu vou ser sincero, eu com o Bagual dá certo assim, cara, porque ninguém fica um em cima do outro, sabe? Não que você fique, tá? Pelo amor de Deus, eu tô explicando. Sim, 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 sim. Já vou falar aqui antes, é, que se não, depois cria, às vezes o negócio, aí fica toda hora ligando, manda mensagem, e aí, o que que vai fazer? Qual que é a boa pra hoje? Aí fica um negócio meio, sei lá, sabe? Então, flow e natural, quando tiver um plano, ajuda, cada um toca o céu e ajuda o outro, e eu sentando com a gente aqui, também vai ter não, vai ter lucros. Nossa, eu fico, é até um satisfamento muito grande, viu? Um grande satisfamento, poder ajudar, né? Seu braço direito de um esquerdo do outro aí. Então, fechadíssimo. É isso, tô aí pra sua mãe. Nossa, trapa, eu tô louco. E a Céssia se conhece do Cidade Alta, não conhece ou não? Olha, a gente se conheceu, mas não, a gente não chegou a... O Bagual é conterrâneo, rapaz. Mas nós é gaúcho, né? Nós se entendemos, nossa palavra. Então tá bom, então. E que os tempos nós comemos até uma carne por aí. Ah, show de bola, gente. Nossa, fico feliz demais, viu? Poder ajudar. Nossa, e eu enchendo o saco do Bagual hoje pra carregar um caminhão apavorado, rapaz. E Céssia se dá bem junto aí, trabalhando junto? Não, rapaz. Eu e o Bagual se entendemos demais, rapaz. Respeito muito ele, gosto muito dele, da pessoa dele. Aí, vamos ser sinceros, né, Mazarobi? Não gostar do Bagual é uma coisa quase impossível, né? Não gostar do Bagual é a mesma coisa que não gostar de mim, daí vai dar ruim, né? Ei, eu vou encontrar com o delega ali rapidinho. Fechou, carrito. Já já não corta aí. Ah, então tá... Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, seja bem-vindo, viu, cara? Nossa, muito obrigado, muito obrigado. É nóis, é nóis. Tá chegando alguém ali, mas eu tô saindo já.